Olá, bom dia! São 9 horas e 59 minutos, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem de 19 anos morreu afogado nesse domingo em um flutuante no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O jovem tinha o sonho de estudar teatro. O sonho dele era que ele queria fazer o curso de teatro, estudou a semana inteira para fazer hoje a prova dele de habilidade do curso de teatro. Arrumou todo o material, fez todo o cenário ontem, passou a semana inteira fazendo isso. Para mim é uma perda irreparável. Segundo a mãe da vítima, ele saiu na noite de sábado para ir em um karaokê aqui da cidade, passou a noite fora e na manhã desse domingo foi para um flutuante onde se afogou e foi encontrado morto. Ele não sabia nadar, ele foi para lá convidado por uma amiga e lá quis, dizendo a ela que ele quis cair na água, né? Ele não sabia nadar, eu não sabia desse desejo que ele tinha de cair na água, eu nunca ouvi ele falar disso porque ele não sabia nadar. Quem avisou a mãe dele sobre o desaparecimento foi uma amiga que estava com ele e se identificou como Beatriz. Mas nenhum dos amigos da vítima conheciam ela. No IML, muita gente estava no local. Agora, com saudades, os amigos dele lembram como era Tiago. Com a gente, ele era um garoto incrível, extrovestido, alegre. Nunca tinha tempo ruim para ele. Então, o que eu posso dizer é que ele é um garoto irreparável. E era muito difícil alguém não gostar dele. O corpo dele vai passar por exames para confirmar as causas oficiais da morte. E a família vai pedir imagens do circuito interno do flutuante para saber como aconteceu. Um agente da Polícia Federal ficou ferido e um narcotraficante foi morto depois de um tiroteio durante fiscalização da PF na manhã de ontem, no município de Tonantins, interior do estado. Três bandidos estavam em uma lancha. Eles tentaram fugir da abordagem. Houve perseguição e troca de tiros. Durante o confronto, um policial federal foi alvejado de raspão em um dos tripulantes da lancha. Um homem de 36 anos foi atingido com dois tiros e morreu no hospital. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir pela mata. Na embarcação, os policiais apreenderam 18 tabletes de maconha e 33 de cocaína, uma espingarda calibre 12 e um aparelho GPS. O agente federal não corre risco de morte. E o terminal da Cachoeirinha voltou a funcionar como integração nesse domingo. Depois de muita reclamação, tudo voltou a ser como era antes. Nem todo mundo tem a carteirinha. Ajuda indiscutivelmente. Dona Rosimari mora longe e passa aqui pelo terminal quase todos os dias. Não estava legal não. Pagar duas passagens ou mais. Agora o passageiro paga aqui e passa por essa catraca. Duas já foram colocadas aqui para controlar os pagamentos das passagens. Mas alguns motoristas ainda não sabiam da mudança. Tem muitos que não estão sabendo ainda. Isso, não estamos sabendo ainda. Mas você não avisaram? Você e sua maquete? No momento ainda não. Até agora. Além do terminal voltar a ser integração, as 24 linhas que estavam circulando do lado de fora do T2 voltaram a passar aqui por dentro. Para a população, essa mudança vai melhorar para quem precisa usar o transporte coletivo. Para quem pagava duas passagens, agora pagar uma passagem para o usuário melhorou e muito, né? Nesse fim de semana, a orquestra fez homenagem ao músico Sebastião Bach. O projeto quer incentivar a população a gostar de música clássica. João Sebastião Bach era conhecido como um dos maiores músicos e mestres do período barroco. Ele foi a pessoa que concentrou todos os elementos que estavam um pouco desconexos e criou um sistema, que é esse sistema que seguiu até... que segue até hoje. Aqui não é apenas uma apresentação da orquestra. É quase uma aula de música e instrumentos. É super interessante, eu acho assim, que é uma opção a mais que nós do Amazonas, né, temos que aproveitar. Essa foi a segunda vez que Jessy Lane veio participar e agora ela trouxe o marido. Aqui a gente tem uma aula, uma aula justamente, você tem, eu não posso dizer assim, um banho de cultura, mas um prazer, o prazer de ouvir uma boa música. A ideia do projeto é que as pessoas conheçam e gostem da música clássica. Esse projeto é uma forma descontraída de o público chegar mais perto daquilo que nós estamos fazendo e de no final perceber que existe música boa e música ruim. Não existe música clássica, pop, rock. As orquestras acontecem todos os domingos aqui no Palácio da Justiça e de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, cerca de 800 pessoas passam por aqui todos os domingos para assistirem o concerto. Vamos falar de esporte? Nesse fim de semana teve rodada a dupla do Barezão. O primeiro jogo foi do Rio Negro e São Raimundo. Em uma arena da Amazônia praticamente vazia, só dava para ouvir a pequena, mais barulhenta torcida do São Raimundo. Os rio-negrinos eram poucos mesmo e estavam mais quietos. Só reclamaram do horário do jogo, marcado para as 11 horas da manhã. Não existe nosso clima, 11 horas da manhã não existe. Tem que colocar um horário mais apropriado para os jogadores jogarem. O Rio Negro apostou na experiência de jogadores rodados, como o atacante Aguda, ex-Corinthians, e o meia Alain Bahia, ex-atlético paranaense. Mas com a bola rolando, foi o São Raimundo que aos 18 minutos assustou com este chute. Aos 21, por um detalhe, a bola foi parar na trave. O torcedor sentia, o gol estava perto. E veio nesta bola, que o zagueirão Diego Gaúcho pegou de primeira. Felicidade de pegar um bom chute, de esquerda, ainda que não é a boa, né? E fazer o gol. O São Raimundo até poderia ter saído vencedor da primeira etapa. Pois é, poderia, mas a aposta do Rio Negro nos jogadores veteranos deu certo. E foi com o homem da bola parada desse time. Alain Bahia, ele bate falta, escanteio e também pênalti. Os treinadores confiam muito no nosso potencial e a gente fica feliz pelo que a gente vem mostrando em campo. O primeiro tempo terminou empatado. O negro só chegou em bola parada, o primeiro tempo todo do São Raimundo. O time está jogando muito melhor, redondinho, só falta a bola entrar mesmo. Na segunda etapa, aos 12 minutos, por pouco a Buda não desempatou para o Galo da Praça da Saudade. Um minuto depois, pênalti para o São Raimundo. Americano, artilheiro do time, foi para a cobrança e... Acabei sendo infeliz ali, né? Outro goleiro deles, mas é isso aí, pô. Vamos para a luta aí que não dá tempo de ficar chorando. É, depois disso, os jogadores foram vencidos pelo cansaço. Já o jogo terminou sem vencedor. Obviamente, quando se ganha, eu sou o melhor técnico do mundo. Quando se perde, o meu time é o pior time. O São Raimundo é assim, já joguei... Essa é a minha quinta passagem aqui. Já joguei duas séries B do Barreleiro, é assim, em qualquer lugar. O trabalho tem que continuar. O que foi importante é que o Rio Negro, pelo menos dentro de campo, foi mais aguerrido, teve mais vontade, teve mais padrão tático. Com o resultado, o Tufão da Colina foi para seis pontos. Já o Rio Negro está com quatro. E olha, mais tarde, teve clássico. Nacional e Faixa também jogaram na Arena da Amazônia. Em campo, líder contra vice-líder. O que poderia se esperar dessa partida? Gol. E foi o que aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois do escanteio, a zaga do Faixa afastou mal e o Nacional aproveitou. O Faixa tinha dificuldade para atacar. Já o Nassa era o dono do jogo. E quase ampliou no último minuto da primeira etapa. Depois daí, restou ir para o intervalo. Na volta, mais uma vez, adivinha, o Leão foi para cima, mas parou na grande defesa do goleiro Edmar. Mas aos 23 minutos, não teve jeito. Depois de bola enfiada pelo meio, Rafael Silva fez o segundo do Nassa. O Nacional cansou de perder gol e foi castigado. Numa falha incrível do goleiro Felipe, o Faixa marcou com um toquinho por cima. Aí o Faixa se animou e saiu uma pressão, mas já era tarde. Fizemos o primeiro ou o segundo tempo, o início, o segundo tempo muito bom. Eu só lamento o fato de nós termos tomado o gol na hora que nós éramos superiores. Mas paciência, o futebol é dessa maneira. Procurar trabalhar agora, erguer a cabeça, está no caminho certo. Tivemos as oportunidades com o Rafael. O Rafael perdeu dois gols na cara do gol, depois fez o terceiro. E contra o time de camisa, você não pode perder tantas oportunidades, porque o castigo vem. Vem não sabe-se lá como. Quem é que imaginava que nós íamos tomar um gol dessa forma? O 2x1 no placar inverteu as posições na classificação. Agora, o Nacional tem 13 pontos em primeiro lugar. Já o Faixa caiu para segundo com 12 pontos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora, às 10h50. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri